Exatamente, Manuela. O simples ato de atiar fogo, por exemplo, nas folhas recolhidas ali, né, da queda das árvores nos quintais das residências, pode sim também, inclusive, configurar um crime, que é o crime de poluição ambiental. Tudo bem? Tal como atiar fogo em um lote baldio. Pode-se também configurar um crime de poluição ambiental e com certeza vai trazer efeitos danosos, né, a toda a vizinhança daquela localidade e a toda a população, né, daquela região, tá? Tenente, a gente tá, inclusive, vendo algumas imagens agora, provavelmente enviadas, né, pela equipe do Corpo de Bombeiros ou por telespectadores, que mostram justamente isso, o perigo, porque com a força do vento, nessa imagem, inclusive, a gente consegue perceber, né, a força do vento. As chamas chegam a invadir a pista, porque venta muito e ainda tem o problema da fumaça, né, pra quem passa em estrada, porque quando a gente fala de queimada, ou tenente, a gente fala da nossa saúde que é prejudicada, das vidas dos animais, né, que infelizmente são animais que morrem muitas vezes queimados, da vegetação que é totalmente destruída e também do risco na rodovia, né? Exatamente, Manuela. Em relação aos incêndios florestais, os danos são para todo o ecossistema, tanto a fauna quanto a flora, correto? Em se tratando de rodovias, nós vemos aí que o perigo que é trafegar é uma rodovia que está sendo ali próxima, a vegetação próxima está sendo consumida pelas chamas. Então, o Corpo de Bombeiros sempre orienta, a Operação do Cerrado Vivo sempre orienta aos motoristas de rodovia, que estão trafegando nas rodovias, para que nunca adentrem a uma rodovia, né, que está tendo uma fumaça próxima, um incêndio próximo daquela região. O motorista não sabe o que ele vai encontrar à frente, né, e está causando um perigo à sua vida, aos passageiros do seu veículo e para um veículo que está vindo na direção oposta a ele, se for uma rodovia sem ser duplicada, correto? É perigosíssimo, nessa época do ano, os ventos são muito fortes, ventos acima de 30 km por hora, né, a vegetação muito seca, a umidade relativa do ar é muito baixa e, juntamente com a vegetação abundante, são o combustível ideal para que um pequeno princípio de incêndio se alastre e tome uma grande área e cause perigo, principalmente aí nas rodovias de todo o estado de Goiás, tudo bem? Ô, Tenente, a gente sabe do trabalho de vocês que é um trabalho incansável para combater as chamas, assim, a gente já acompanhou, já acompanhei muitas reportagens, né, deles tentando combater esses incêndios, em vegetação, enfim, e é um trabalho, assim, incansável, eles ficam ali na linha de frente do perigo com esse fogo, realmente, então a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer isso, na verdade, não provocar de maneira alguma, nessa época do ano, principalmente. E aí, se alguém vir, ou Tenente, alguém provocando uma queimada, né, ou presenciar, ou talvez até tiver algum flagrante, como que pode fazer essa denúncia para os bombeiros? Perfeito, Manoela. Em zonas urbanas, quando o cidadão avistar alguém atiando fogo na vegetação, seja em Lote Baldio, seja em região próxima à reserva ecológica dentro da cidade, denunciei, ligue de imediato no telefone 193 do Corpo de Bombeiros, no próprio telefone da Polícia Militar também, no 190, né, e também nós temos os telefones específicos das secretarias municipais do meio ambiente, tudo bem? Vários interiores, principalmente do nosso estado, eles oferecem, as secretarias municipais oferecem telefones funcionais, para que a população possa realizar denúncias em áreas urbanas e em áreas rurais, Tenente, em rodovias. Como é que a gente denuncia? Pode-se denunciar para a Polícia Rodoviária Estadual, se for uma rodovia estadual, ou se for federal, na Polícia Rodoviária Federal, no telefone 191. Resumindo, Manoela, quando o cidadão avistar, o cidadão atiando fogo em vegetação, em regra, é uma ação criminosa, de imediato denuncie para os órgãos responsáveis, e de imediato também faça o contato no telefone 193 do Corpo de Bombeiros, para que nós mandamos uma equipe para o local para extinguir de imediato essas chamas, e não se alastrar e tomar uma grande área, provocando, assim, mortandade de animais, ou destruição de propriedades, e também causando a poluição a toda a população.